Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Ser policial justifica aumento da pena-base no crime. Prisão por dívida antiga é ilegal se feita após acordo de fim da obrigação alimentar. E mais, toma posse a nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça está sob nova direção. A ministra Maria Tereza de Assis Moura é a nova presidente do STJ. Ao lado dela, assumiu o ministro Og Fernandes como vice-presidente da corte. Juntos, os ministros vão conduzir o STJ e o Conselho da Justiça Federal nos próximos dois anos. Em substituição aos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, últimos presidente e vice, respectivamente. Vamos ver como foi a cerimônia de posse. A solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal aconteceu no plenário do STJ e contou com a presença de diversas autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo, além de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica. Estavam presentes na mesa de honra o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Maria Tereza de Assis Moura é a vigésima presidente do STJ e a segunda mulher a ocupar o cargo nos 33 anos de existência do tribunal. No primeiro discurso como presidente da corte, Maria Tereza exaltou o trabalho da gestão anterior diante dos desafios da pandemia da Covid-19 e destacou alguns dos compromissos que assume até 2024. Participação do STJ na comunidade jurídica internacional, investimentos em inteligência artificial e automação, segurança jurídica, fortalecimento do filtro da relevância na corte, celeridade no julgamento de processos, além da promoção de ações de inclusão de pessoas com deficiência no tribunal. Que esta corte continue a disponibilizar aos cidadãos, aos servidores e aos julgadores uma estrutura de ponta, a fim de que o tribunal cumpra com maestria a sua missão, promovendo a dignidade da pessoa humana e fortalecendo o Estado democrático de direito. A ministra defendeu também a importância do diálogo entre as instituições públicas, assim como a independência e a imparcialidade do judiciário. É essencial que o papel central do juiz seja exercido com ética e humanismo, já que serve de ponte entre o direito e a sociedade, protegendo a Constituição e a democracia. Para isso, independência, transparência e diálogo entre as instituições públicas se mostram essenciais. Desejamos sucesso à nova gestão. Vamos ver agora as decisões colegiadas da corte da última semana. A terceira turma considerou ilegal a prisão por dívida alimentícia antiga, se for feita após acordo de fim da obrigação alimentar. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, o colegiado considerou que foi ilegal a prisão de um homem pelo não pagamento de obrigação alimentícia pretérita, decretada após acordo exoneratório de alimentos, homologado judicialmente, quando seu filho já havia atingido a maior idade e ingressado no mercado de trabalho. No pedido, o devedor alegou que a prisão seria ilegal, porque o filho dele é maior de idade e está empregado, além de já ter sido homologado acordo que o exonerou da obrigação de pagar a pensão a partir de dezembro de 2021. A execução foi proposta em 2013, referente inicialmente às verbas alimentares vencidas nos três primeiros meses daquele ano. E após o trâmite processual, foi expedido, já em 2022, mandado de prisão pelo não cumprimento da obrigação, com valor que chega hoje a cerca de R$ 50 mil. O juízo de primeiro grau rejeitou a justificativa do devedor, que impetrou, então, a Biscorpus em segunda instância, mas a liminar foi negada. No STJ, o relator foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que explicou que a jurisprudência da corte tem o entendimento pacífico de que a ordem postulada pode ser concedida de ofício caso se identifique flagrante ilegalidade na prisão, o que, segundo ele, ocorreu no caso julgado. O ministro pontuou que a prisão civil não se justifica porque o devedor não tem obrigação atual de prestar alimentos, já que no curso da execução, o alimentando atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu sua autonomia financeira, tendo, inclusive, concordado com a exoneração do paciente de sua obrigação alimentar por meio de acordo homologado judicialmente. Assim, a terceira turma concedeu a Biscorpus para relaxar a prisão civil do homem, mas os valores não pagos ainda são exigíveis e podem ser buscados pelo rito expropriatório. Os ministros da sexta turma negaram a Biscorpus a um empresário acusado de crimes contra o sistema financeiro em negócios com bitcoins. A defesa do diretor da empresa, investigado pela Polícia Federal, pretendia o trancamento da ação penal ou a desclassificação de crimes contra o sistema financeiro nacional para crimes contra a economia popular ou estelionato dos delitos atribuídos à direção da sociedade envolvendo atividades com criptomoedas. A defesa do diretor afirmou, entre outras alegações, que as criptomoedas adquiridas por meio de exchanges, uma espécie de corretora de ativos digitais no exterior, não constituem evasão de divisas, pois não se trata de moeda ou divisas. A Operação Egito foi deflagrada pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul e culminou na denúncia dos dirigentes da empresa por diversos crimes, entre eles evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização e organização criminosa. No voto, o relator ministro Sebastião Reis Júnior apontou que as investigações demonstraram que a maneira como a empresa conduziu as negociações operadas com criptomoedas se amolda em tese aos crimes contra o sistema financeiro nacional. Destacou ainda que os documentos reunidos na denúncia indicam grande volume de depósitos pela companhia em diferentes bancos, débitos que se referem a transferências para beneficiários, compra de veículos, além da aquisição e da suposta venda de criptomoedas. Desta forma, o ministro concluiu que a denúncia é perfeitamente apta porquanto detalhou, especificou e individualizou os atos atribuíveis ao paciente. Para a sexta turma, condição de policial justifica aumento da pena-base no crime de extorsão. Por unanimidade, os ministros mantiveram o aumento da pena-base aplicada a um policial condenado pelo crime de extorsão, porque, de acordo com o colegiado, o fato de ser policial implica maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que era esperado dele um comportamento oposto, que seria o de evitar a prática de crimes. De acordo com os autos, o réu, usando a condição de policial, atuou com outros indivíduos para ameaçar os funcionários de um empresário e se apropriar de veículos e mercadorias para cobrar uma dívida feita com agiotas, que já estava paga, conforme reconhecido em sentença cível. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o réu por entender que a conduta teve o objetivo de se apossar do patrimônio da vítima, e não de fazer valer um direito supostamente violado. O relator no STJ, o desembargador convocado Olindo Menezes, observou que a condição de policial não é elementar do crime de extorsão e demonstra, na verdade, maiores reprovabilidade e censura da conduta praticada. Por isso, a majoração da pena-base é justificada devido ao desvalor da culpabilidade. Seguindo o voto do relator, a sexta turma rejeitou o recurso da defesa, que alegou violação ao princípio da proibição do bis em idem, porque a condição de policial teria sido utilizada em mais de uma fase do cálculo da pena. Compete à justiça estadual julgar tráfico interestadual com o uso de aeronave se a droga é apreendida em solo. O entendimento foi consolidado pela quinta turma. Entenda. Com base nesse entendimento, o colegiado por unanimidade não conheceu habeas corpus impetrado em favor de um homem preso em flagrante sob a acusação dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por fornecer a aeronave para o transporte interestadual de entorpecentes. A defesa buscava o reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual para processamento e julgamento do caso. De acordo com a argumentação de que a infração penal ocorreu a bordo de aeronave e com base na Constituição, deveria ser julgada pela Justiça Federal. No STJ, o relator ministro Ribeiro Dantas afirmou que, segundo o Tribunal de Origem, não ficou evidenciado nas investigações que a droga tivesse destinação internacional, o que levaria à competência para a Justiça Federal. Porém, de acordo com decisão da terceira sessão, o julgamento de crimes envolvendo tráfico previstos na lei de drogas só será de competência da Justiça Federal quando houver elementos suficientes para caracterizar a transnacionalidade, conforme o disposto no artigo 70 da mesma lei e no artigo 109 da Constituição Federal. Caso contrário, a competência é da Justiça Estadual, como ocorreu no caso. Em outro julgamento, a quarta turma viu concorrência desleal no uso de marca alheia em link patrocinado do Google. Vamos ver! O colegiado reconheceu concorrência desleal na conduta de uma empresa anunciante na internet que utilizou a marca registrada de um concorrente como palavra-chave no sistema de links patrocinados do Google para obter resultados privilegiados nas buscas e direcionar clientes para os seus serviços. A análise desta questão foi inédita no STJ e a quarta turma manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou a anunciante a pagar danos morais de R$ 10 mil. A ação foi proposta por uma empresa de turismo cujo principal produto é a promoção de viagens à Disney. Segundo a empresa, ela era detentora de todos os direitos relativos à sua marca. Porém, quando um usuário pesquisava no Google usando o seu nome como palavra-chave, o buscador mostrava como primeiro resultado a página de outra empresa. Em primeira instância, o juízo reconheceu o uso indevido da marca para a prática de concorrência desleal e entendeu pela indenização por danos morais, que posteriormente foi fixada em R$ 10 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao impetrar recurso especial no STJ, a empresa Ré alegou que a captação de clientela é inerente a qualquer atividade econômica, especialmente no âmbito do e-commerce, e que considerar reprimível qualquer desvio de clientela implicaria a eliminação da própria livre concorrência. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a Lei de Propriedade Industrial prevê o emprego de meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio os clientes de outra empresa como crime de concorrência desleal. O relator e o colegiado consideraram que a utilização de marca de outra empresa como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço concorrente é capaz de causar confusão quanto à atividade exercida por ambas as empresas. E o STJ Notícias já está no fim, mas você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri